E como hoje é quinta-feira, vamos ao nosso TBTRN. Exatamente dois anos atrás, no dia 15 de fevereiro de 2022, nós noticiamos aqui no RN que o preço da batata tinha recuado mais de 20% em algumas praças por causa do excesso de oferta. Hoje, você que vai ao mercado já deve ter notado que o quilo do tubérculo custa cerca de R$ 10. Vamos lembrar e atualizar? As cotações da batata tipo ágata especial recuaram nos últimos dias no atacado por conta da maior oferta do tubérculo na última semana, visto que as chuvas diminuíram nas regiões produtoras, acelerando o ritmo de colheita. No Rio de Janeiro, a média da saca de 25 kg foi de R$ 71,76 na semana passada, um recuo de quase 21% no comparativo semanal. Em Belo Horizonte, a desvalorização foi de 14,10% para R$ 83,50 na última semana. Hoje, a batata é um dos alimentos que mais pesam na inflação. Segundo o Índice Nacional de Preços de Janeiro, divulgado na semana passada pelo IBGE, a batata inglesa registrou um aumento de 29,45% no mês. No final do mês passado, a cotação da saca de 25 kg ultrapassou a casa dos R$ 150,00 em algumas praças. Preparamos um gráfico para mostrar a variação dos últimos dois anos. Pegamos como exemplo o tipo ágata no Rio de Janeiro. No dia 15 de fevereiro de 2022, a saca de 25 kg era negociada a R$ 71,76. Seis meses depois, recuou ainda mais, R$ 51,85. No final de 2022, em dezembro, subiu para R$ 91,01. Durante o ano de 2023, o preço da batata ágata ficou ainda mais volátil. Em setembro, por exemplo, atingiu o menor valor em quatro anos, R$ 45,63. Mas com os efeitos climáticos adversos do último trimestre, a oferta diminuiu e o preço decolou, atingindo em dezembro R$ 104,38. Em janeiro, R$ 153,44, quase 114% mais comparado a dois anos. Já em fevereiro, um pequeno recuo, R$ 146,32. Especificamente em janeiro, houve uma alta bem expressiva de preços. Por quê? Porque nós tivemos, no momento do plantio, principalmente em outubro do ano passado, excesso de chuva em regiões do sul. Em janeiro, é um mês que as regiões do sul, majoritariamente, são responsáveis pela oferta no país. Então, houve ali uma lacuna, um buraco ali no plantio, que acabou resultando em um buraco de oferta em janeiro. Segundo o pesquisador do CPEA, em 2017 e 2018, o setor da bataticultura viveu a maior crise da sua história. Nesses dois anos, os preços ficaram abaixo do custo de produção e muitos produtores abandonaram a atividade. A partir de 2019, com a redução diária, houve um ajuste entre oferta e demanda. Mas é importante lembrar que o preço da batata oscila durante o ano, variando também a renda do agricultor. Quando a gente analisa o decorrer da safra das águas, que é a safra que ela segue até maio, os meses de abril e maio, e às vezes até a partir de março, costuma haver uma certa alta dos preços, porque normalmente as regiões que colhem nessa safra, elas caminham aí do meio para o final da colheita. E aí uma queda mais significativa, como todo ano é típico, a gente deve observar a partir de julho, que é quando tem início a safra de inverno, e ela já deve ter um início aí num ritmo mais forte aí, os meses de julho, agosto e setembro principalmente, esses três meses aí, devem ser meses aí de preços com patamares mais baixos aí.